Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera E dessa vez estamos aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil, rapaziada Vamos enfrentar aí o Londrina, o Londrina que é a Mari né A Mari que me falaram que ela é bastante retranqueira mano, que é difícil furar a retranca dela né Então já tô com essa formação aqui, que é uma formação que fura a retranca né Uma formação justamente pra furar a retranca Mari que já ganhou até do Naldo né, com essa formação retranqueira Até dei uma olhada lá na live do Naldo pra dar uma olhada em como que a Mari joga né E bom rapaziada, o jeito vai ser... A gente tem duas regras né, a gente tem duas regras A primeira é não sair atrás, senão vai dar ruim pra gente E a segunda regra é terminar a jogada, ou seja, não pode dar contra-ataque Se der contra-ataque vai ser fatal mano Se der contra-ataque pra ela vai ser fatal Vamos lá Falaram que ela vem no 5-2-1-2 né Vamos ver Vamos ver Aí já vai gravando aí rapaziada, 5-2-1-2 Pra quebrar essa defesa aí, coloca 4-1-2-3 É, 4-1-2-3 Como eu disse, uma formação anula a outra O que é isso ali? É o Neymar na lateral que eu vi Eita Neymar, o Aubameyang na lateral Coliba ali, Pogba ali de volante Eita! Que isso! Vambora! Agora eu entendi porque que é difícil de passar hein Botou dois tanques ali na volância hein Calmou, boa Não pode sair atrás do resultado não, senão vai dar ruim Sterling Calmou, time dela já tá todo lá atrás de novo né Eita, errei o passe Calmou, calmou, boa Vamos lá Vamos lá Messi Cristiano Ronaldo Bolão no Arnold Eita lá! 1x0 pro Flamengo Arnold O Iluminado Foi escolhido pra jogar essa partida Pra fazer a lateral ali do campo E já foi premiado com gol 1x0 o gol de Alexander Arnold Eita! Tira! Boa, pegou É, já vi que ela gosta de quebrar a linha defensiva também né Tem que tomar cuidado com a bola nas costas Boa Ih, toquei mal mano Não pode, não pode dar contra-ataque mano Boa, pegamos de novo Tem que terminar a jogada Tem que ir até chegar lá no goleiro dela Essa formação aí é um perigo Pogba Messi Pogba Alexandro Ah, o Neymar não fez a outra passagem mano Que isso? O jogador ali caiu sozinho Vai Van Dijk Não Van Dijk, falhou Ih, deu ruim Deu ruim Ah mano Empatou o jogo Falha monstruosa aí do Van Dijk mano Que isso? 1x1 Tem que tomar cuidado pra ela não virar o jogo Tava tranquilo Mas agora deu ruim Boa, bola 1 Boa, bola 1 Faz Neymar Faz Neymar Defendeu o goleiro Escanteio hein Escanteio é sempre um perigo Vambora Cruzamento Olha o Pogba Olha o Pogba Olha o Pogba na trave Mentira Era pra ser gol Mano Que isso? A bola pegou na trave A bola não entrou Mano O cabeceio foi certo Foi certeiro E o Pogba meteu na trave Era pra eu estar com 2x1 hein Era pra estar com 2x1 aí no placar Vai que ela faz um segundo gol aí Aí ferrou né Vambora Cristiano Ronaldo Sterling Cristiano Ronaldo Mbappé Defendeu ali o goleiro Mais um escanteio Vamos acertar a cabeçada agora Bora Pogba Cruzamento Olha o Pogba Mandou pra fora Cabeça do Pogba Tá Tá torta agora hein Que isso? Cabeçada dele tá muito mal hoje Eita Calmou Boa Tem que tomar muito cuidado Pra não perder a bola aí Messi Alexandro Mbappé Tocou mal Ih Agora cedeu o contra-ataque Não pode ceder o contra-ataque Lá vem o Londrina Salvou na hora certa E deu ruim Pegou o Courtois Pegou o Courtois Mas cedeu o escanteio pro Londrina Agora pode ser um gol aí do Londrina Numa cobrança de uma cobrança Numa cobrança de escanteio Olha o cruzamento Toque de cabeça Na trave de novo Olha o Courtois Ah Pegou Quase Quase que a gente Toma virada Numa bobeira hein Que isso rapaziada É aquilo que eu falei Não pode dar contra-ataque Não pode dar contra-ataque pra ela A gente falhou ali Falhamos feio Se demos o contra-ataque Quase que ela virou o jogo Vamos lá Sterling Thiago Silva Não falha na marcação não Boa Arnold Neymar Cristiano Ronaldo Mbappé Vambora Cadê os jogadores? Avançam Cristiano Ronaldo Bolão no Mbappé Lá vai ele Mbappé Neymar Tá lá 2x1 Para o Flamengo Quebrando totalmente A linha defensiva Do Londrina Gol do Neymar Assistência aí do Mbappé O goleiro Ia sair Não foi Ficou no meio do caminho E o Flamengo Volta de novo A ficar na frente Do placar Vamos lá 2x1 é um placar perigoso Um placar perigoso Porque é na minha casa Então assim 1x0 Na volta Dá ela Boa Vai Neymar Vai Neymar Faz Neymar Faz Boa Tá lá 3x1 Para o Flamengo Agora sim Agora Dá pra perder pelo menos Por 1x0 Lá no jogo da volta Dá pra perder por 1x0 Por 2x1 Só não pode perder por 2x0 Se não dá ela 3x1 É pênalti Mas agora Vamos placar Que dá pra Ficar um pouco aliviado Né rapaziada 3x1 aí Na ida Eita Tira 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 Boa Tira Boa Vamos lá Vai terminar o jogo Fim de papo 3 para o Flamengo 1 para o Londrina Nesse jogo de ida Neymar aí O escolhido O homem da partida Bom galera Mostrar aqui a tabela Para vocês A galera perguntou Né Cadê a tabela Mostrar aqui Para vocês Quem passou aqui O Paraná Passou aí Pelo Manaus O Oeste Passou pelo Novo Horizontino O Ferroviário Passou pelo San José O Asa Passou pelo ABC O América Mineiro Passou aí Pela Ponte O Esporte Passou pelo País Sendu O Bragantino Passou também Brusque Passou aí No Critérito De Gols Fora O Criciúma Passou pelo Fluminense O Vasco Passou aí Pelo Não O Cruzeiro Passou pelo Vasco Nos pênaltis O Goiás Passou pelo América De Natal O Inter Passou pelo Santos O Santos O Chapecoense Pelo Botafogo Volta Redonda Pelo CSA E a gente aí Passou contra o Palmeiras E o Londrina Passou pelo Ituano Esses são as equipes aí Classificadas Para as oitavas de final Né rapaziada E aqui ó O Flamengo Pega a Londrina Volta Redonda Pega a Chapecoense Inter Pega O América Não O Inter Pega o Goiás Né Cruzeiro Pega o Fluminense Cruzeiro Pega o Criciúma Tô confundindo Brusque Pega o Bragantino Esporte Pega o América Asa Pega aí O Ferroviário O Oeste Pega O Paraná Então é isso Rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo